Você está no quadro Rapidinhas do Colossal, onde neste vídeo vamos falar de dois jogadores que foram muito importantes na campanha do Acesso do Leão à temporada 2023 e estão negociando com outros clubes e podem, muito provavelmente, deixar o Vitória ainda esta semana. Mas antes de eu te mostrar tudo isso, gostaria de pedir aquela moral que só você que é Colossal pode me proporcionar. Por favor, faça parte dessa família se inscrevendo no canal, deixe o seu like para fortalecer este vídeo e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. E dito todas essas coisas importantes, depois da entra é claro, vamos para o vídeo. A portuguesa está perto de fechar mais uma contratação visando o próximo campeonato paulista. Trata-se do meia Geovane Augusto, de 34 anos, que estava no Vitória. Conforme apurado pelo Netlusa, o atleta e seu empresário já entraram em acordo com a diretoria de futebol lusitana, faltando poucos detalhes para a assinatura do contrato e anúncio oficial. O meio campista não vai permanecer na equipe baiana, pela qual atuou em 20 partidas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023. Sendo nove como titular, ele anotou um gol e o jogador disputou o último paulistão pelo Guarani, onde atuou em nove partidas, sendo oito como titular e também anotou um gol. Geovane Augusto se profissionalizou em 2010 no Atlético Mineiro. Além de Guarani e Vitória, também acumula passagens por Náutico, Grêmio, Barueri, Goiás, Criciúma, ABC, Figueirense, Corinthians, Vasco, Mazatlan, Doméstico e Coritiba. E aí, Colossal, o que é que acha a respeito dessa contratação da portuguesa? Geovane Augusto vai fazer falta no Vitória ou não? Já vai tarde. Deixe seu comentário que eu quero saber. O atacante do Vitória, Léo Gamalho, recebeu uma proposta para se transferir ao time do Havaí. A informação foi divulgada pelo jornalista João Bianchi. Na última temporada do Rubro Negro, o centroavante fez 12 gols, sendo 10 na Série B. O atleta se tornou o artilheiro do time na competição nacional e no ano. Em 2023, o jogador disputou 35 partidas com a camisa do time. Léo Gamalho tem 37 anos e tinha um contrato com o Leão até o final de 2023, mas o trato pervia uma renovação automática em caso de acesso à Série A. E aí, Colossal, vocês aprovam a saída de Léo Gamalho se caso se concretizar essa contratação junto ao Havaí? Ou vocês acham que o jogador deve permanecer para jogar a temporada 2024 pelo Leão? Deixe aí embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, Colossal. Este vídeo está acabando em margens, mas ele vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto! Tão!